Long way down Long way down Ah, o hospício. Sim. A Leslie estava sendo tratada aqui há anos. Ele vinha aqui pensando que era familiar e seguro. Você sabe onde estamos? Justo em frente do hospício que meu irmão trabalha. Ele nos levará. Isso não respondeu a minha pergunta. Eu realmente não sei. Por tudo que eu sei, estou perdendo minha mente e você é uma delusão. Mas eu gostaria de pensar que ainda tenho uma espécie de dignidade. E uma obrigação para proteger minha paciente. Como um professor da lei, você também deve. Espero que seu irmão não seja um buraco também. Ok. Eu vi algo que move. Oh. Ainda um buraco. Não. 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 Quando o cara tá sozinho, acho que até dá pra matar no soco Sai! Au! Droga! Caramba, o cara tem um oco no meio da cara! Pesquisei dois detonados aqui e nos dois os caras também não pegaram o baú! WTF? Deixa eu dar uma olhada nisso aqui, kit medico! Mas se bem que eu não preciso ainda, queimar o gordão né? Se bem que eu também não precisava, whatever! Whatever! Detonaram as coxas! Ah, safado! Eu vi hein! Mano, tem uma bomba aí! Desarma! WTF? Acho que o seu thunder tá cego, mano! Ah... 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 Como assim? Como assim? Ele cortou toda a batalha com o Doutor Salvador? Tinha caído sua luz? Secão! Ok! Caramba, o Santander é muito cego! Ficou! Fica de boa! Muitos precisamos estar indo! Bora Hora do show Não vá tão rápido Opa, tô ouvindo uma semi-musica aqui Bom, mas eu não quero usar isso aí não Opa, peraí, eu deixei a garrafa cair Ô saco, onde é que eu deixei a garrafa? Leite verde A caixa aqui Quebra Yeah, ah, whatever We must be going Leite de shrek Leite de shrek é verde Sim, até agora eu dei Vou ouvir tinfo metal Você não tá assistindo porque isso não quer spoiler Caraca, 10 mil litros de Leite verde Quer dizer, 10 mil ml Nota do vilarejo Eles levaram o Norman Norman? De repente ele parou de gritar Todas as noites escuto gritos Sei que se eu não continuar escondido Serei o próximo Pô, levaram o Norman, mano Wtf Como é que ele vai fazer o Death Stranding agora? Tem bobitinho fodão Não, é Norman É, e sempre É, e sempre vai ser Norman Quando sair esse jogo O nome dele vai continuar sendo Norman Be crec Estud 이미 O que é rosado É, e sempre vai ser É, e sempre vai ser Obrigado. Nós temos que manter a minha paciência, Leslie. Eu sabia. Estou me sentindo melhor agora? Ok, acho que aqui nada mudou. Olha, eu achei interessante, mano. Ele lembra muito Resident Evil 4 mesmo. O combate é bom. Não é amassante, não é mal feito. Tem bem pouca munição. Isso dá a impressão, lembra também bastante os Resident Evil antigos. Que tinha bem pouca munição. Da hora. Não é tão difícil, mas também não é tão fácil. Pelo menos. Na dificuldade que estou jogando. Pô, podia tunar shotgun, hein. Vou usar em boss. Se bem que eu não sei se eu vou pegar outras armas mais para frente. lets Get in. Diplicador de dano... Dez por cento só? Agora são de corrida Ok Ok R4-2 Eu diria que é um R4-2 Mas muita coisa lembra R4 Mas chamar de R4-2 não é estranho Esse Claire de Looney Tocando no piano direto aí no jogo Cheio de Mikami cheio de cultura Tá vai Não pera Deixa eu ver se não tem mais nada aqui que possa valer mais a pena É mil só isso aqui Hmm hummm Barra de saúde Dando corpo a corpo Também dá Pode ser Ah, tá bom Ah, peraí Ah, não dá pra acertar esse cara E aí Zé, beleza, mano Tá ali, acho que eu já explorei Peraí aqui Tem que tirar, não arrancar Oi? Ups Ah, tem bicho aqui É eles, eles estão vindo Cala a boca Ah Seu Sempre aperto o botão errado E os corpos Caramba, começou a dar lag aqui Essa parte, que estranha Obrigado Descobri um negócio do reset esses dias Eles referenciaram Alissa Ashcroft Outbreak Um jornal Ou seja, Outbreak é Canon Ainda precisa de um efeito pertinho de Mikami Alissa Ashcroft Alissa Ashcroft Jogo do Brasil Jogo do Brasil, credo Nem lembro disso Ah, já tinha esquecido Música do Chris Brown? Não, não sou muito fã Acordou agora Acordou agora? Ixi O que é que nessa parte aqui? Deve ser esses Esses Bang aqui no chão Que faz dar lag Que estranho Ah, não Droga Eu joguei o machadinho no chão Eu sou um animal Nós devemos estar indo Cala a boca Cá Eu já diverti muito na década passada Até parece que aquele policial lá Ia estar em algum jornal Oi Antigo Educação Não 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 Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. What the... 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 What... What... What the... aqui. Nem aparelho. Mas sim, tipo... Uma vez eu vi uma entrevista no YouTube daquele cara que fez aquela série Cosmos. E... Tava em inglês. Eu esqueci o nome dele. Ai. Uma série meio antiga já, falando sobre uma porrada de coisas de física e tal. Aí perguntaram pra ele se ele acreditava em universos paralelos, essas coisas. Aí ele falou bem isso, que existem teorias, mas não existe nenhuma prova. Se um cara chegar e falar pra ele existe universo paralelo, aí tem que provar. Senão ele... Senão não existe. Ah, entendi. Neil deGrasse Tyson. Ah! Não tem como agachar aqui. Peraí. É, acho que não tem como desarmar aquilo ali, não. Uh! Calma. O que foi isso? O que foi isso? Eric, please! Verdade oculta até mais que fatos desconhecidos. Por que a água é transparente? Por que a água é transparente? Eu não sei a explicação química pra água ser transparente. Mas existe uma explicação. Primeiro, vamos ver o que tem aqui. Caramba, que lugar largo. salado. Ah... Hum... Onde foi que caiu? Aquele bang Eita, agora eu tenho duas chaves? Isso! Carl Sagan Carl Sagan Isso Essa pergunta tava do meu bloco de notas Mudar a cor do seu nick aí, Zé? Ah, ué, por quê? Aqui tá normal a cor dele Ah, agora sim Deu outra armadilha aqui Hold A Tô pressionando A Não tá acontecendo nada Qual que é a lógica? Bom, existe mais uma forma de desarmar isso aqui A hora que meu cérebro buga Eu acho que tô jogando Dark Souls Eu começo a apertar os botões no Dark Souls E não acontece nada Ok Cosmos fodão A frente do tempo Já estudou sobre a Primeira Guerra Mundial? Não Nunca estudei sobre isso Ai, calma Ai, calma Ai Ai Merda Hum, é guerra civil o único caminho do Brasil? Não, eu não acho que guerra civil seja o único caminho, não. Hum, esses bang pendurados no teto, não sei não. Só isso, eles não explodem não? Ah, tá. Droga. Ok, alguma coisa vai me perseguir pra esse lugar aqui, certeza. Guerra seguiu contra quem? Battle Royale. Todo mundo contra todo mundo. Tchau. Tchau. Uh oh Ai, nossa Ai, nossa O que? Não acho que isso teve muito efeito Não acho que isso teve muito efeito Não Ah, morri O que que eu tô fazendo aqui, cara? Peraí, granada Engole Não Que cara de Spider-Can, o que? Nossa, na live no EBS fica dando umas largadas Que estranho O meu jogo tá lisinho Ok Spider-Can não pode não Ok, tem uns drops ali Acho que aqui não tem mais nada E aí 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 Ah Esse cara vai acordar Ou não Ou não Ou não Corre pra onde? Ok Ok, falou Ok Ok Um... O que é com você? O que é com você? Borrando as bolas. Kkkk zoos. O que é? 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 Isso aqui lembra do Silent Hill. Lembra do Silent Hill 2. Tinha uma sala esquisita aqui. Assim que sei. É tudo bugado. Dizendo essa sala. É tudo bem. O que é? Obrigado.